Eu tenho 18 anos, com 19, que eu estou de aluguel, né, que eu perdi a minha casinha. Era um sonho meu mesmo, ter o meu endereço, da minha pessoa, né. É muito emocionante. Era um momento em que eu não esperava, mas chegou e eu estou muito, nossa, eu nem parava, porque é bom demais, eu tenho o meu cantinho. Olha o tanto de mulher que tem aqui. No caso, a Vejamal é uma mulher chefe de família, é prioridade institucional em lei. O Ministério do Desenvolvimento Regional muda a realidade dessa mulher que mais precisa. O Ministério do Desenvolvimento Regional muda a realidade dessa mulher que mais precisa.